E fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, em mais um episódio da nossa série do modo carreira rápida comandando a equipe do Ajax. Na última temporada nós conseguimos a façanha de levar o Ajax até a final da Liga dos Campeões da Europa e acabamos perdendo o título no último jogo na final para o Milan, cara. Mas mesmo assim foi uma temporada magnífica, a gente foi campeão da Aire de Weiss e nessa nossa quarta temporada que irá iniciar agora, nós iremos ter como grande missão, claro, conquistar a Europa e também tentar aí a Tríplice Coroa, né? Ganhar a Aire de Weiss, ganhar a Liga dos Campeões e ganhar também a Copa da Holanda, beleza, pessoal? Então vem comigo, vamos ver se a gente consegue esses objetivos, vamos ver se a gente consegue fazer a temporada perfeita. Lembrando que nós já estamos com um time bem evoluído, cara, a gente está com um dos melhores elencos que eu já vi na história do Ajax, cara. Nós temos aí um time bem evoluído, tanto aqueles jogadores que já estavam no Ajax, é o caso, por exemplo, do The Light e do De Jong, que já quebraram as barreiras dos 90, beleza? E temos também aí, ó, David Neres, Vinícius Júnior, Richarlison, todos evoluindo aí em plena evolução durante essa temporada, cara. A gente tem a expectativa de que no próximo ano a gente consiga ter o time mais forte da Europa, vamos ver. A gente tem aí um elenco já bem interessante e, muito provavelmente, nós teremos aí um incremento bem legal das nossas verbas. Então vamos lá, estamos chegando já no final dessa temporada, vou botar aqui o último treino do ano para a galera e a gente já vai passar para a nova temporada de Ajax, beleza? Vamos lá. Beleza, agora é oficial, vamos nessa, vamos para a quarta temporada, pessoal, e vamos ver se a gente consegue esses objetivos que são altíssimos, né, cara? Mas a gente já tem time para brigar, sim, por essas competições. Como já é de tradição, vamos começar aqui pela escolha do torneio de pré-temporada, eu vou escolher o torneio que tem mais times fortes, né? E a gente vai para esse daqui, cara, o Copa Invitational, né, cara? Vamos ter Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona e Juventus, todos juntos aí em um torneio só. Então eu quero já ter esse teste de fogo para a gente durante a temporada. E é o seguinte, abriu aqui a nova temporada, vamos dar uma conferida nas metas do nosso time. Antes disso, olha só, nós teremos disponível aqui para gastar nas transferências na faixa de 140 milhões de euros, velho. É sem dúvida o maior orçamento que a gente já teve aqui no Ajax. A gente conseguiu guardar uma graninha da temporada passada, isso foi bom, ajudou a gente. E a gente vai ter uma grana preta para gastar durante essa quarta temporada. Temos aqui como objetivo da base contratar três jogadores que já foi batido na temporada passada. Temos também promover dois jogadores da base para o principal na mesma temporada e usar dez partidas. Isso daqui é quase impossível de bater. E temos também o de longo prazo, que é evoluir oito jogadores em dez pontos. A gente vai tentar ver esse objetivo aqui, cara. Na exposição de marca, vender 200 milhões em camisas. Vamos tentar. Não temos objetivo continental, não sei se deu algum bug, mas o jogo não colocou um objetivo. Obviamente, nosso objetivo é ser campeão da Champions, né, cara? No nacional, aí sim, é vencer as duas competições. Vencer a Liga e vencer a Copa. Também não temos objetivo financeiro. Então, eu diria que talvez a gente esteja na temporada em que a diretoria pediu os objetivos mais simples, né, cara? Porque sempre eles pedem para ganhar a Copa, ganhar a Liga. Só que não teve objetivo continental, não teve objetivo financeiro. O objetivo da base, a gente já bateu um deles. Então, eu estou achando que esse ano a gente vai conseguir até fechar. Pode ser até que a gente consiga fechar com chave de ouro aí. Esses objetivos. Sendo bem aí otimista, né, cara? Seguinte, vamos definir aqui o nosso regime de treinos, pessoal. O Ajax é um time que me decepcionou em um quesito, cara. Depois de umas duas temporadas, a gente perde praticamente todos aqueles jogadores que estavam em constante evolução no elenco. Tanto que vocês podem ver aqui do time de turma, nós temos basicamente o Vinícius Júnior aqui e só, moleque, cara. Do resto todo já evoluiu. Não está mais em constante evolução, apesar de muitos ainda estarem com pouca idade, né? Então, a gente vai ter que começar a colocar alguns jogadores do banco e alguns jogadores da base para treinar, beleza? Beleza, assim ficou nosso treino inicial com dois treinos para o Friult, um para o Vinícius Júnior, um para o De Graaf e um para o Moraes. Por enquanto vai ficar assim, pessoal. A gente pode mexer aí durante essa janela de transferências porque em breve deve chegar gente nova. Por falar em janela de transferências, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Eu já fiz algumas mudanças na nossa lista de transferências. Nós vamos ter três jogadores novos aqui para a venda. O Iezage, que é um jogador que já está com a idade mais avançada, então provavelmente eu vou tentar trazer um lateral direito mais top aqui para o nosso time. O Dolberg, que não conseguiu chegar aonde a gente esperava. A gente esperava que ele se tornasse um titular absoluto dentro de algumas temporadas e fosse realmente evoluindo absurdamente. Mas ele não conseguiu fazer isso, não está evoluindo tão rápido e não se tornou esse monstro todo. Então, por isso, vou botar a venda. A primeira vez que eu estou botando a venda é um jogador original, digamos assim, desses mais promissores do Ajax, né cara? Que vai ser o Dolberg. Temos o Bandé, que está insatisfeito no elenco. Se a gente receber uma proposta bem legal por ele, a gente pode vender ele sim. O detalhe, pessoal, é que essa nova temporada ainda não começou a janela de transferências. A gente vai ter um mês aqui sem janela de transferências e aí só em julho começa a janela de transferências. Então, eu não sei por que eles adiantaram esse torneio de pré-temporada, que normalmente acontece em junho, em julho, né cara? Esse mês de junho, normalmente, a gente ainda estaria no final da última temporada, mas eles já começaram logo. E aí a gente vai ter essa partida e a gente vai ter o torneio de pré-temporada antes da janela de transferências, beleza? Bem, pessoal, saiu o relatório da base, só que é o seguinte, nossa categoria de base está super lotada. Então, eu vou dar uma olhada aqui nessa nossa base e eu vou remover todos os jogadores que têm potencial ainda abaixo de 90, certo? A média de corte aqui está bem alta. Assim, 90 não, mas 88 pelo menos eu já quero tirar, beleza? Beleza, sobraram apenas esses quatro nomes aqui que já tem aí um potencial mais promissor. Com destaque para o The Graph, que parece ser crack, né velho? O potencial entre 88 e 94 aqui. E aí vamos dar uma olhada aqui nos relatórios das comissões de base para ver se alguém pode vir. Esse carinha aqui, 92, esse daqui também, 94. Ah, mas já foi contratado, né? O português trouxe muitos nomes, hein cara? Muitos nomes mesmo, vamos trazer para dar uma observada. Mas de cara já foram uns quatro, cinco jogadores aqui. Seis jogadores, nossa senhora, velho. Só tem crack lá em Portugal, é? Mano, impressionante, cara. Impressionante. São nove jogadores que inicialmente têm um potencial absurdo. Vamos olhar mais de perto, mas existe uma probabilidade de sair aí algum nome bem interessante para a nossa base, hein? Lá de Portugal. Ó, o americano não está ficando para trás não, hein? Trouxe também vários nomes interessantes. Dois aqui já com esse. Três aqui com Michaels. Só que aí eu não tenho mais nem espaço para colocar essa galera, velho. É, mano, eu não tenho mais nem espaço. Eu vou ter que ir já tirando um daqueles de 88, né? Que eu tinha dito que eu não ia remover agora. Vou trazer mais o Rolf. Vamos esperar mais um pouquinho? Eu vou esperar os primeiros relatórios deles e aí a gente vai fazendo essa gestão na base. Que ainda tem mais um olheiro ali, né, cara? Mas não deu tempo nem olhar aí qual foi o feedback dele. Tem jogo embaçado pela pré-temporada aí na fase de grupos, hein? Perdemos para o Real Madrid. 1x0 gol de Mauro Icardi. Olha só, para ficar de olho. E é o seguinte, não está sendo muito difícil receber propostas pelaquela galera que a gente está querendo vender, não. Já temos três, quatro propostas aqui em mãos. Estamos negociando. Não sei se vão vender, né? Mas estamos aqui com várias propostas. E conseguimos uma boa vitória para se classificar para a próxima fase. 3x1 para cima da Juventus de Turi, hein, pessoal? Rapaz, e a semifinal é gigante, hein? Jogo contra o Bayern de Munique para ver quem vai para a grande final. Nós temos algumas baixas no time. Mas mesmo assim, vamos tentar fazer bonito. É, acabamos caindo na semifinal para o Bayern. 2x1 com o gol de Tolisso e Lever. Beleza, pessoal. Acaba de abrir a janela de transferências. E, juntamente com a janela de transferências, acabam de chegar os nossos pré-contratados. Então, foram apresentados ao time aí o Tirney, foram apresentados também os Jelinski e o Kovacic. Três reforços de peso aí para o nosso elenco. Deixa eu apresentar eles aqui para vocês, pessoal. É o seguinte, nós temos agora um meia top de linha aqui. Meio campo, Kovacic, que vem diretamente do Real Madrid com pré-contrato. 27 anos de idade aí para o nosso novo meio campo. Temos também os Jelinski, mesmas características. Um meio campo de muita qualidade de saída de bola, desarme, interceptação e passe, né, cara? Jogador completo ali para o meio. Inclusive, com cinco estrelas de perna ruim. 27 anos também, vai chegando aí do Napoli. E temos também um novo lateral esquerdo ali para ser o nosso lateral esquerdo reserva e futuro titular, que é o Tirney, beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui mais três reforços de peso chegando logo no início da temporada. Com isso, vai abrir espaço para uma venda do Tagliafico. Uma venda também do Gundogan. E teremos também aí a possibilidade de vender até mesmo o Ziyech, né, cara? Já que o Ziyech já tem uma idade mais avançada e é um jogador que não está sendo titular, né? Mas vamos ver, vamos ver aí o que vai acontecer. Vou colocar mais algumas galeras aqui na lista de transferências, beleza? Muito bem, pessoal. Atualizando vocês sobre a janela de transferências. Entraram o Gundogan, o Tagliafico e o Eiti, que entrou para empréstimo também aí do nosso time, beleza? Nós temos a primeira venda da temporada concretizada. O Raizage foi vendido, nosso lateral direito, para a Juventus de Turim. Conseguimos vendê-lo por 37 milhões e 500 mil euros. Para mim, um valor bem interessante para esse jogador. E agora a gente vai atrás de um novo nome para a nossa lateral. Mais um dos nossos craques foi vendido. O Gundogan agora vai jogar pela equipe do Mônaco. Ele foi vendido por 34 milhões de euros. Dá adeus ao nosso time depois de uma temporada excelente com a gente. Mais uma venda fechada, pessoal. O Tagliafico vai jogar na Roma. 26 milhões e 700 mil euros é o valor que a Roma pagou para contratar o nosso lateral direito. Esquerdo, aliás, né? Porque agora a gente tem três esquerdos. E depois de tanta venda, pessoal, nós finalmente temos a nossa primeira grande contratação. Lucas Jovic, o queridinho da janela de transferências, vem para o Ajax por 78 milhões de euros. Ele vem diretamente da equipe do Eitá Frankfurt, jogador de 23 anos e com over absurdo. Já tem 88 de overall. Vamos dar uma conferida nele que chega para ser o nosso novo atacante titular. Já pensando em uma saída do Dolberg, o Richardson viraria o nosso reserva. E o Jovic chega para ser o titular absoluto lá na posição, cara. Então vamos dar uma conferida nos pontos dele para vocês conhecerem. O Jovic é um jogador de 23 anos, como vocês viram. Jogador que tem muito posicionamento, muita finalização e também tem um controle de bola absurdo, cara. Ele dribla muito bem, finaliza muito bem, um atacante completo com cinco estrelas de perna ruim também, cara. Então vem com tudo para se tornar um dos melhores jogadores do mundo em breve aí, jogando pelo Ajax. Bem, agora nós definitivamente abrimos os cofres, galera. Trazemos agora o novo lateral direito, o João Cancelo, para ser o nosso lateral titular pela direita. 27 anos por 73 milhões de euros, comprado junto a Juventus de Turim. Também é um jogador que chega com status de craque para ser titular absoluto. Ele vem aqui para o lugar do Christensen, né? Mas o reserva é o Masraori, né, velho? Mas calma lá, porque agora temos o Cancelo no time titular. Olha só, jogador aí, como vocês viram, de 27 anos. Jogador português, muito bom de bola, muito equilibrado. 90 fucking 9 de cruzamento. Mas é um jogador que tanto marca quanto ataca muito bem. Um lateral completo, completo aqui para esse nosso lado direito, beleza, pessoal? Um dos melhores jogadores do mundo na posição. O time vai ficando com a cara de time que vai brigar por título de tudo, hein? Mais um nome de peso contratado dessa vez para formar um elenco ainda melhor. Temos aí o Federico Chiesa, vindo da equipe da Fiorentina, por 56 milhões de euros. Jogador de 23 anos, vem para compor o nosso elenco, mas é um jogador de muita qualidade. Deixa eu apresentar ele aqui para vocês. Vem para o elenco, mas vem para ser um cara que vai revezar entre os titulares, velho. Porque ele tem muita qualidade, é muito bom de bola. E é um jogador bem completo ali, de ponta, beleza? Muito veloz, muita agilidade, muito drible também, controle de bola. Jogador completo de 4 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de finta, 23 anos. Tem muito que evoluir ainda também o Chiesa. Bem, pessoal, nós teremos aqui agora a nossa estreia na Liga dos Campeões da Europa. Ainda na fase de pré-champions, né? Porque por mais que a gente tenha sido campeão alemão e finalista da última Champions, a gente tem que começar na pré-champions. Valeu, EFA, mas beleza. Vamos lá, a gente vai pegar a equipe do Panath Nikes fora de casa. E vamos ver se a gente consegue um bom resultado nessa primeira partida. Lembrando que serão dois jogos, um aí na Grécia e outro na nossa casa. E a gente consegue uma vitória por 2x1 nessa primeira partida, jogando fora de casa, hein? Vamos lá então para o jogo de volta, em que aqui convenhamos, né, cara? Ganhar é obrigação, então vamos nessa. A gente já venceu o primeiro jogo por 2x1. Vamos jogar em casa, nos nossos domínios. E a gente vence fácil por 4x0 com gols de Cancelo. E hat-trick do menino. Vamos pular, Vinícius Júnior. Sensacional. A gente está na Liga dos Campeões, meus amigos. E o Dolberg foi vendido, pessoal. Nosso atacante de 23 anos vai para o Barça por 40 milhões de euros, beleza? É o adeus de um dos jogadores que marcaram essa época aqui de uma geração espetacular do Ajax. E olha só que malandros, hein, velho? Já nos apagarem das luzes aqui da janela de transferências, a gente recebe duas propostas multimilionárias. City está mandando 41 milhões pelo Richardson, que será recusado nesse exato momento. E o melhor, hein, cara? A Juventus ofereceu 109 milhões por Frank de Jong. Não vou aceitar, mas é talvez a maior proposta que a gente já recebeu até agora desse modo carreira, hein? E muito bem, senhoras e senhores. Nós vamos chegando, então, no final dessa janela de transferências. Talvez a janela de transferências mais movimentada da gente nos últimos tempos, hein, cara? Tivemos como contratação mais cara o Kultrone, que foi para o Arsenal por 87 milhões de euros. Depois o Kimpembe, que foi para o Paris Saint-Germain por 80 milhões. E em terceiro vem um jogador que a gente contratou, o Jovic, por 78 milhões de euros. A gente vai fechando, então, essa janela com o elenco da seguinte maneira. Nós vamos ter aqui Onaná, The Light. Mano, The Light já está com 92 de overall. Sensacional, cara. A Kanji, Gaia e Cancelo. Nossa defesa está ficando cada vez mais forte. Mas eu creio que na próxima janela a gente já vai atrás de um possível novo goleiro, né? O Onaná não está evoluindo. No meio campo nós temos o Rubem Neves na beira dos 90, De Jong com 90, Van de Beek, Neres e Vinícius Júnior no ataque. Jovic é o nosso atacante. Reparem na força que nós temos agora nesse banco de reservas, cara. É um banco de reservas muito mais forte do que o da temporada passada. E eu acredito que isso vai ser decisivo para a gente ter sucesso nessa temporada atual. Porque nós vamos precisar de um elenco muito forte, né, cara? Um elenco muito encorpado para poder jogar as três competições e tentar brigar por título nas três. Então, eu acho que era isso que estava faltando. Foi isso que a gente tentou fazer e eu acho que a gente conseguiu, né, cara? A gente está com um time muito forte, tanto titular quanto reserva. Creio que a gente vai conseguir dar muito trabalho, tanto na Holanda quanto na Europa, né, cara? E é o seguinte, cara. Por enquanto aqui na Holanda a coisa não está andando, velho. A gente não está vindo numa fase muito boa. Inclusive preocupante aí esse início de temporada. Nós estamos aqui apenas na sétima colocação. Vamos ver se a gente vai conseguir se recuperar. E enquanto a gente vai tentar se recuperar aqui no campeonato holandês, a gente tem que dar uma conferida na Liga dos Campeões. Porque já saiu a tabela e nós vamos ter um grupo com o Internacional, Borussia Mönchengladbach e o Anderlecht, beleza? É um grupo completamente passável, digamos assim. Talvez desse grupo o nosso time seja o mais forte, né? Então, a gente tem tudo para conseguir uma classificação para a fase de oitavas de final aqui da UEFA Champions League. Então é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Vamos dar aquele salto até o meio da temporada e ver qual será o desempenho da equipe do Ajax até lá, por enquanto, com esse elenco recheado de craques. Vamos nessa. Muito bem, meus queridos, e lá vamos nós. Chegamos no meio da temporada europeia. Vamos dar uma olhada em como é que está a situação. Bem, o Ajax se recuperou daquela fase péssima do início da temporada, né? E conseguiu colar de vez agora no PSV. Nos últimos anos, a gente estava sempre com uma certa vantagem na liderança nesse meio de temporada e agora a gente está correndo atrás. Vamos ver se isso vai ajudar a gente, né? Na Liga dos Campeões. Creio eu que isso faça com que a gente consiga focar mais na Champions, se a gente não focar tanto no campeonato. Mas vamos ver primeiramente a Copa. Pelo menos a gente não pipocou, já é? A gente está nas quartas de final, a gente estava pipocando muito cedo. E aí passamos pelo Willen dessa vez e estamos aí nas quartas de final contra o Utrecht, cara. Temos que tentar ganhar essa Copa porque eu não aguento mais ver o nosso rival PSV ganhando na nossa frente, velho. Vamos lá. Liga dos Campeões da Europa, o Ajax passa de fase, vai pegar o Celtic nas oitavas. Passou não com tranquilidade, mas com autoridade na primeira colocação. 11 pontos, seguido do Manche Gladbach com 10 e a Inter ficou de fora. Quem diria, hein, velho? A Internacional, o Real Madrid, como vocês estão vendo aí, ó. Muitos times grandes, grandes mesmo, ficaram de fora. Milan, Barcelona, nem todos os favoritos passaram de fase aqui nessa Liga dos Campeões que promete ser uma das mais eletrizantes. O atual campeão, né? O Milan cai na fase de grupos, impressionante aí o desempenho dessas equipes. Bem, pessoal, vamos dar uma olhada no nosso elenco. Por enquanto, a gente tem como jogador que mais atuou o Naná, o De Jong, o Akanji Ruben Neves. Deixa eu ver quem aqui está sendo o artilheiro do time. David Neres, olha só. Com só 17 jogos, nem vencendo o titular, mas vencendo o artilheiro. Impressionante. Ziyech também ali fazendo bastante gols. Jovic, Vinícius Júnior. Estou gostando de ver. Destaque também para o Ziyech, que além de ser um dos artilheiros, também é o líder em assistência que está fazendo uma temporada extraordinária aí no auge dos seus 28 anos, mostrando que ainda tem muita lenha para queimar. Bem, o time titular está assim, pessoal. A gente teve algumas evoluções. Na defesa, temos o Cancelo evoluindo, né? Basicamente, no meio campo eu estou indignado porque eu não consigo chegar nos 90 com o Ruben Neves. É capaz do Vinícius Júnior atingir 90 primeiro, velho. Mas o Jovic também já está próximo dos 90. Caraca, esse time está muito, muito, muito top, cara. Eu acho que até o fim da temporada nós teremos mais da metade do time acima dos 90 de overall. Vai ser insano demais, molecada. Pois bem, então, pessoal. Vamos ver o que a gente pode fazer nessa janela de transferências. É a janela mais rápida. A gente nem tem tanto dinheiro assim, mas provavelmente vai pintar novidade, sim, no nosso time, beleza? A gente já tem, inclusive, aqui algumas metas que nós conseguimos alcançar, velho. Na meta de exposição de marca, a gente conseguiu vender já os 200 milhões em camisas, beleza? Que legal. E foi isso. Por enquanto foi isso. Nossos olheiros já estão disponíveis, cara. Então eu vou criar aqui a rede de observação. Vou mandar um olheiro lá para a Espanha, beleza? Que é um local que sempre traz bons jogadores. Vou criar uma rede de 9 meses, beleza? E vou procurar jogadores habilidosos lá na Espanha. Vou criar também uma rede de observação. Deixa eu ver aqui, velho. Vamos lá. Vamos criar aquela café com leite, né, cara? Vamos para o Brasil. Olheiro de 9 meses para trazer jogadores armadores, vai. Armadores aqui no Brasil. E vou criar, por fim, uma rede de observação aqui perto, né? Aqui perto na França. Vamos trazer aqui jogadores franceses que sejam defensivos para o nosso time. Vamos ver se a gente consegue achar alguma joia aqui. Deixa eu dar uma lapidada aqui melhor na nossa base, pessoal. Lembrando que eu quero manter só jogadores com potencial bem alto. Então essa galera aqui que não vai chegar nem nos 88, assim, a gente já vai cortando da base porque tem que abrir espaço para novos nomes, né? Beleza, dei uma atualizada. A gente tem dois nomes para ficar bem de olho mesmo. O primeiro deles é o Graf, que está treinando e está evoluindo bastante. E o segundo deles, meus amigos, esse Madeira, o maluco é embaçado, hein, cara? O maluco tem potencial de 91 a 94. Ele também está treinando. São dois que são aí, talvez, as duas principais joias do nosso time, hein? E nós temos a primeira pré-contratação para a próxima temporada. Se trata de um dos melhores zagueiros do mundo, molecada. O Screenyar assina com a gente um pré-contrato para chegar no início da temporada que vem. Vem por 215 mil semanais. Um novo zagueiro de 91 de overall, 26 anos, vindo aí da Internacional, beleza? E temos mais uma pré-contratação de peso, galera. Barella, Nicolo Barella, não quis renovar com o time dele, o Cagliari, e vai vir jogar na nossa equipe na próxima temporada. Uma pechincha, 109 apenas de salário, 87 e 24 anos. É bem provável que ele já chegue com over maior do que esse, inclusive, né, cara? Então temos um jogador de muita qualidade a caminho para a próxima temporada no nosso meio campo. Bem, nós temos essa lista de jogadores aqui que estão no término do contrato. Vou renovar com eles aqui, beleza, pessoal? Recebi uma proposta da Juventus pelo ZIEC. Eu confesso para vocês que desde o início da temporada eu estava pensando em vender, cara. Mas pelo desempenho que ele está tendo durante essa temporada, eu não vou vender o ZIEC agora. Só se for na próxima, velho. Por enquanto ele fica. E é o seguinte, pessoal. Agora nós teremos jogo de 6 pontos. Líder contra vice-líder. Vamos jogar fora de casa contra o PSV. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom desempenho. É, 2x2, tudo igual. Não muda nada na tabela. Continuamos a 3 pontos deles. E aí é o seguinte, pessoal. Aquela negociação que eu havia dito a vocês que corria o risco de acontecer, aconteceu. Vendemos o nosso goleiro Onaná. Foi para o Burnmouth. A venda foi na casa dos 51 milhões de euros, beleza? E para substituir o menino Onaná, foi contratado nada mais nada menos que Ederson. Sensação do campeonato inglês. Um dos melhores goleiros da atualidade. Brasileiro de 28 anos por 61 milhões de euros e 800 mil. Vai ser o nosso novo arqueiro aqui, pessoal. E ele já vem com o status de titular absoluto. O Friult vai continuar no banco de reservas. O destaque aqui vai ser o Kovacic que vai ganhar aí uma vaguinha no time reserva. Porque o Kovacic está evoluindo pra caramba, velho. Claro, mas ele não vai ser goleiro ainda, não. O Kovacic vem aqui para o lugar do Zielinski. E aí, no gol, assume o Ederson com 90 fucking de overall. Está jogando muito aí no City. Vem com o status de um dos melhores do mundo, né, velho? Estava entre ele e o Alisson, mas aí veio quem pediu menos, né, cara? O Alisson pediu 90 e poucos. O City só pediu 60 milhões e a gente contrata o Ederson para o nosso gol, beleza? Um jogador de muita qualidade, beleza, pessoal? E vale destacar que pela primeira vez nós temos culhão pra contratar um jogador com 90 ou mais, né, velho? Impressionante. O time está evoluindo muito financeiramente. É a molecada. E assim, com a negociação mais cara da janela, a gente vai fechando esse período de transferências que teve o Ederson como a única grande contratação da gente. 61 milhões e 800. A venda do Ananá foi a segunda contratação mais cara da janela, 51 milhões. E aí o Wesley indo para o Arsenal foi a terceira por 46 milhões de euros. A gente acaba ficando numa situação delicada aqui no campeonato, pessoal. A gente vai ter jogo da Copa agora. Vamos ver se a gente consegue se recuperar. O jogo será contra o Threat, o time aí holandês, pela Orange Becker. Vamos ver. Conseguimos a vitória por 1x0. Então, pelo menos na semifinal da Copa nós já estamos, né, velho? Agora é o seguinte, a gente está ainda a 3 pontos do PSV. Não conseguimos tirar essa diferença. E vamos já dar aquele saltozinho maroto para os jogos mais decisivos da temporada. A gente vai ter jogo contra o Celtic agora pela Liga dos Campeões. Primeiro jogo das oitavas da Champions jogando fora de casa. Vamos ver o que nos aguarda. Nós temos lesão aí no time. O De Jong, né, está lesionado. Entrou o Kovacic no lugar dele, mas o Kovacic está fazendo uma ótima temporada. E a gente arranca um empate jogando lá na Escócia 1x1 contra o Celtic. Vamos para o jogo de volta. Muito bem, a festa está montada aqui na Holanda para esse jogo. Vamos para o jogo com o time 100% titular. Nenhuma lesão. Vamos ver se a gente consegue uma boa vitória. E conseguimos. 2x0 com gols de Richarlison e de Vinícius Júnior, que está fazendo uma temporada espetacular. Diga-se de passagem. A gente está nas quartas de final da Liga dos Campeões. Meus queridos, e agora teremos o jogo mais decisivo da temporada holandesa. Olha só quem a gente vai pegar na semifinal da Copa. Nada mais, nada menos que o atual tricampeão PSV, que vem fazendo a gente passar vergonha. Ana apoisando aqui na Holanda, na Copa. Vamos ver se dessa vez a história é diferente. O time titular aqui para cima deles é um jogo único. Semifinal, vamos ver. 3x1. E o Ajax consegue a vitória para cima do seu arquirrival do PSV. Vejam só que no campeonato holandês a disputa ainda está grande. Estamos a um ponto do PSV. Mas na Copa a gente consegue passar para a grande final, hein? É isso aí, pessoal. Vamos lá. É jogo grande, mas a gente não pode escolher adversário. Se quiser ser campeão da Champions. É um jogo de ida na nossa casa contra o Atlético de Madrid. E nós temos um empate em 1x1 entre as duas equipes, cara. Vamos ver. Vamos ter que decidir tudo lá na Espanha agora. Não é um resultado bom esse empate, hein? Sem mais delongas. Cá estamos nós para o jogo de volta. Temos, inclusive, lesão no nosso time. Que beleza. O nosso lateral direito se lesionou. Mas vamos lá. Atlético de Madrid e Ajax. A gente precisa de uma vitória simples ou empatar por mais de dois gols. Vamos ver. E temos a vitória simples. Graças a Deus, cara. Conseguimos vencer nas últimas, mas vencemos com gols de David Neres e The Light. Igualzinho na vida real, né? Os dois sendo decisivos aí. 2x1 para cima do time de Madrid. E nós estamos na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, molecada. É para glorificar muito. E é o seguinte, pessoal. A gente vai ter agora a grande final da Copa da Holanda. Se preparem. É a chance da gente levantar pela primeira vez esse título, hein, galera? A gente sempre veio perdendo as Copas. Mas vamos ver se agora a gente consegue com o time titular. Não temos nenhuma lesão para esse jogo contra a equipe do Heracles. Vamos ver se o time do Ajax vai ser capaz de vencer. É um time mais forte o nosso, né? Mas a gente tem essa zica. Vamos ver. Começa o jogo aí. Já temos 20 minutos. E o jogo continua 0x0. Mas parece que eles estão sofrendo um pouquinho mais, né? Já tiveram amarelo, jogador lesionado e tal. Mas acaba aí o primeiro tempo. E nada. Eles perderam o pênalti. E nós fizemos o gol com o David Neres no segundo tempo. David Neres logo no início da segunda etapa. 1x0 para o Ajax nessa grande final, pessoal. Agora é segurar e tentar puxar esses contra-ataques. Pra gente sair com a vitória. 85, 88. Vai terminar. Acaba o jogo. O Ajax é campeão da Orange Becker. O Ajax é campeão da Copa depois de 4 anos. A gente batendo na trave. O Ajax consegue o título da Copa da Holanda. Beleza, pessoal? Então, olha a moral do menino de light ali com o nosso Cruyff aí. Nosso treinador. Tá aí. Que beleza. A taça ali no centro. E o Ajax comemorando o seu primeiro título na temporada, velho. Só que pra gente tentar fechar essa temporada com chave de ouro, tem que vir o principal, né? Então, vamos lá. Porque agora tem semifinal de UEFA. Champions League. Agora tem Juventus de Turim lá em Turim. Bem, pessoal. A vantagem é que nessa temporada nós estamos podendo jogar com o time bem titular, né, cara? A galera não tá se lesionando tanto. Vamos ver. E olha só. Valeu a pena. 2x0 com gols de Jovic e de The Light. Temos uma baixa ali. O Gaiá se lesionou. Mas, mesmo assim, é um resultado espetacular contra a Juventus de Cristiano Ronaldo, de Bala, Timo Werner e companhia, cara. Conseguimos uma vitória excelente no jogo de ida, hein? Tudo encaminhado pra gente ir pra final da Champions. Meus amigos, que fim de temporada espetacular. E olha o que acontece, velho. Nós teremos um jogo em cima do outro. Mas eu não posso abandonar o campeonato holandês. A gente vai jogar até o final pra tentar ganhar todas as três competições. Então, a partir de agora, aguenta coração. Agora tem jogo do holandês. Vamos lá. Jogo contra o IDO. A gente tá brigando ponto a ponto. Tem duas rodadas ainda pela frente. E nós fizemos o nosso dever. 2x0 com gols de David Neres e Vinícius Júnior. Conseguimos mais três pontos. Vamos ver qual foi aí o desempenho do PSV. Mas, antes disso, meus amigos, tem Champions. Vamos lá. E o time tá morto, hein, cara? Vamos ver como é que vai se comportar esse Ajax contra uma Juventus. Uma Ajax cansada, como vocês estão vendo. É, vamos. É reta final de temporada. O bicho vai pegar. Vamos lá. Vou substituir aqui os jogadores lesionados. Entra ali no lugar do nosso lateral o Tierney, né? Que já veio pra assumir essa vaga se preciso. Vai assumir nessa reta final. Espero que ele vá bem. E tem jogo de volta agora contra a Juventus, cara. Vamos lá. A gente precisa, pessoal, apenas de perder por menos de dois gols, né? Perder por um gol de diferença ou de um empate. Vamos ver. E a gente venceu. E a gente venceu. E olha só, cara. The Light tá sendo um dos artilheiros da gente no mata-mata. Impressionante. Mais um gol do nosso zagueiro. Gol do Vinícius Júnior. 2x0, 4x0 no agregado, 2 lá, 2K. E a gente está na final da Liga dos Campeões da Europa, meus amigos. É isso aí. O Ajax faz história e chega pela segunda vez seguida na grande final da maior competição de clubes do mundo, molecada. Sensacional. Agora vai. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez a gente sai dessa zica e consegue ganhar. A gente bateu na trave na última temporada, né, cara? E é o seguinte. Vamos lá. Temos jogo decisivo pelo campeonato holandês agora. PSV tem 84. Nós temos 83. E vamos enfrentar o terceiro colocado, o Anzi, nessa partida aqui, cara. Deixa eu ver quem é que o PSV pega. Pega... Ah, mano. O PSV... Nossa, velho. Vai pegar esse tal de E-Man aí. Só um milagre, né, cara? Que o PSV vacilar. Mas vamos lá. A gente tem chance. Vamos pro jogo. Se a gente vencer e o PSV empatar ou perder, a gente é campeão. Eu não tô botando muita fé, mas vamos ver, né, cara? É futebol. Tudo pode acontecer. E a gente tem que fazer a nossa parte aqui primeiro, né, velho? Vamos lá. Jogo contra... Ah, mano. Aí dificulta a minha vida, né, Ajax? O Ajax acaba vacilando contra o Anzi. Então só se o PSV perder mesmo o jogo deles pra gente ser campeão, muito provavelmente esse título vai escapar da gente, cara. Eu não tô botando muita fé, não. Vamos ver. É. Não teve outra, pessoal. O PSV campeão holandês com o Lozano ali ao lado da taça. Depois a gente conseguir o título dois anos ou três anos seguidos, né? O PSV agora consegue ganhar a competição, cara. O melhor jogador da competição foi o Bellwin do PSV. Esse cara vem fazendo ótimas temporadas, né, velho? É bem verdade. Ele sempre aparece aí na lista da seleção. É sempre um dos artilheiros. Impressionante. Tá aí o time do campeonato. Vamos dar uma conferida quantos jogadores a gente teve nesse time do campeonato holandês, né, mano? Olha só. A gente não teve quase nenhum. Só o De Jong ali, velho. Só o De Jong no time do campeonato. O que que é isso, hein, velho? Beleza. A gente vai pegar o Chelsea na final da Champions, hein, pessoal? Na Liga Europa, galera, nós já temos campeões. Saíram aí. O Olympique de Macedo é de campeão da competição, beleza? Eles foram campeões em cima do Stuttgart, beleza, pessoal? 1x0. E aí, chegou a hora, hein, molecada? Chegou a hora. Sem mais enrolation. Vamos para o jogo do ano. Vamos para Chelsea e Ajax. Final da Liga dos Campeões da Europa. O super jogo. Muito bem, pessoal. Depois de um ano, o Ajax volta ao palco da maior competição de clubes. Volta à maior final da temporada. Dessa vez, nós vamos enfrentar um time inglês. A gente perdeu a última para o Milan. Vamos ver se, dessa vez, a coisa vai ser diferente. Nós fizemos tudo certinho, reforçamos o elenco, conseguimos fazer um time bem competitivo. É tanto que nós ganhamos duas, uma competição já. Ganhamos a Copa e chegamos a brigar até a última rodada pelo título da Liga. Mas não veio a Liga. Mas a principal pode vir, né? Para fechar com chave de ouro esse ciclo. Vamos ver se a gente consegue vencer essa Liga dos Campeões. Nós vamos ter uma baixa. Nosso lateral esquerdo não se recupera. Por isso, o Tierney sai de titular no lugar do Gaiá, beleza, pessoal? O resto do time vem com o time titularíssimo. Nós vamos vir com força máxima contra a equipe do Chelsea. Então, o senhor nos ajude e nos proteja. Vamos lá, porque é Liga dos Campeões da Europa. É a final de Champions rolando. Começa o jogo, saída de bola. O juiz apita e vamos lá, cara. Começa o jogo aos 15 minutos. Ainda não aconteceu absolutamente nada. Aos 20 também. Mas o Tierney, o predestinado, o nosso lateral, que entra do banco de reservas, faz 1x0. Aos 24. Wanderbeck se lesiona parcialmente. Jogadores do Chelsea tomando cartão. Entra o Ziyech, que está fazendo ótima temporada. Isso que é ter elenco no lugar do Wanderbeck. Mas o Williams empata o jogo para o Chelsea. O Inak e o Williams, cara. Jogo igual, hein? Jogo igual. A gente vai terminando o tempo regulamentar. E o Ziyech entra e faz o gol. 2x1. Pode ser o gol do título. Já estamos na prorrogação, pessoal. Falta 5 minutos. Vai acabar o jogo. O Ajax é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Espetacular. Uma final imemorável, meus amigos. Uma final para mostrar o quão importante se ter um elenco forte. Dois jogadores que eram reservas durante a temporada entram e são decisivos para o Ajax ganhar o título da Champions. E nós conseguimos fechar esse ciclo com chave de ouro. Nós conseguimos trazer de volta uma Champions League para o maior da Holanda, cara. O Ajax conquista sua quinta Liga dos Campeões da Europa e sai vitorioso, como diz a notícia, da Liga dos Campeões. Merecidamente está aí o Delight levantando a taça, o Delight batendo aquela foto marota. Nós conseguimos, molecada. Nós conseguimos. O melhor jogador foi o Martial do United. E nós temos aí, mais uma vez, a Liga dos Campeões voltando aqui para a Holanda. Sensacional, cara. Nós não conseguimos aí, nessa nossa estadia no Ajax, a tríplice coroa, né, velho? Mas nós conseguimos todos os títulos que a gente poderia ganhar pelo Ajax. Na Liga, vejam só, a gente acaba terminando essa temporada vice-campeão, né, com 84. Mas teve um salto PSV de desempenho da temporada passada para essa. Impressionante, cara. Na Copa, como vocês viram, nós somos os grandes campeões em cima do Heracles. Grandes campeões. E na Champions League, grandes campeões em cima do Chelsea. Depois de passar aí pela Juventus, passamos pelo Atlético de Madrid, passamos pelo Celtic. Só time grande. A gente consegue fazer uma temporada extraordinária aqui no Ajax. E conseguimos levantar dois títulos. Dois dos mais importantes títulos que a gente poderia conquistar, né, cara? E conseguimos a tão sonhada Champions League de volta aqui para a Holanda. Temporada magnífica, magnífica do Ajax. Memorável, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos nossos objetivos, pessoal. A gente não consegue bater os da base. Eu já esperava, né? É bem complicado a gente bater esses objetivos de base simulando. Mas a gente vende as camisas que a gente precisava, 200 milhões. E conseguimos um dos dois objetivos nacionais, né, cara? Infelizmente, não teve continental. Não sei porquê. Porque se tivesse, a gente teria batido, né? Porque a gente foi campeão da Liga dos Campeões. Só isso, né? Só isso. Vamos dar uma conferida, então, aqui, galera, no desempenho dos jogadores. Na artilharia da Liga, nós tivemos aqui o Belguin sendo o líder com 25 gols. Nós não tivemos um representante tão em cima porque teve muito revezamento, ó. Primeiro foi o David Neres com a média excelente de 14 gols em 19 jogos. Nas assistências, temos o Belguin também liderando. Meu Deus, esse cara é um craque, né, velho? Impressionante. Na Copa, Vinícius Júnior, artilheiro com 3 gols em 4 jogos. Nas assistências, nós temos aí o Bero, do Vitesse. E o Gaiada, a gente figura ali com uma assistência apenas. Não tivemos nenhum destaque muito grande, não. Já na UEFA Champions League, o artilheiro foi o Martial com 8 gols. Segundo veio o Salah ali, o Petkovic também. E nós não tivemos representante. Teve muito odismo no nosso time, essa é a verdade, né, cara? E isso foi importante. O time, o elenco estava muito bom. O Vinícius Júnior foi o único representante da gente aqui na lista. Mas ele marcou apenas 5 gols, né, cara? Apenas entre aspas, né? Porque foi importante. Nas assistências, nós temos ali o Hazard e o Charger na liderança da Liga dos Campeões da Europa. Vamos dar uma olhada agora numa imagem mais do nosso time, do nosso elenco. Como é que foi o desempenho? Primeiramente, overall, né, velho? Nós temos aí o time fechando com 4 jogadores com 90 de overall ao mais, né? O De Jong, o De Light, o Ederson e o Jovich. Mas é certeza absoluta que se a gente ficasse mais uma temporada, nós teríamos aí Rubem Neves, Cancelo e Vinícius Júnior, pelo menos, atingindo os 90. Então teríamos mais da metade do time acima dos 90. Isso é impressionante. Um time muito bom, com muito potencial ainda. Porque no banco a gente tem aqui jogadores como Kovacic, que estão evoluindo. Kiesa, Tierney, que já igualou ali o Gaiá no tempo que ele chegou. Só que o Gaiá também evoluiu, né, velho? Temos o Richardson, então é um time novo e promissor aqui também no banco. E até os jogadores que vão chegar com pré-contrato seriam novos e promissores. A gente vai saindo aqui do Ajax com um time espetacular, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui na central de elenco, porque olha isso aqui, cara. Temos aqui, do geral, todos os jogadores do nosso time titular estão acima de 87, cara. Isso é impressionante, velho. Impressionante. Muita gente boa no nosso time. Só o Van de Beek, né, que não evoluiu tanto nessas últimas temporadas, que não atingiu os 87. Mas é um time titular absurdo, cara. É um time titular muito, muito forte. Não é à toa que vocês vão ver aqui os números da galera. É o seguinte, jogos. O jogador que mais atuou foi o De Jong, o Rubem Neves, o Cancel, o Akan, o Jovic. E aí a gente teve muitos revezamentos aqui dentro do elenco, porque a gente tinha time pra isso. O time todo era um time de muita qualidade, né, cara. O artilheiro foi o David Neres com 19 gols. Depois o Jovic com 17. O Vinícius Júnior com 14. O Ziyech com 14. E o Zelinski com 11. Já nas assistências, galera, a gente teve como líder aí o Zelinski com 9 passes ao lado do Ziyech. 2 meias, né, legal. E aí temos o De Jong com 8 ao lado do Rubem Neves. E o David Neres com 6. De Jong até deu uma queda das últimas temporadas pra cá, porque ele jogou mais recuado aparentemente, né, velho. E aqui, na questão da evolução dos nossos atletas, nós tivemos aqui com grande destaque o Friut, que evoluiu 5 de overall ao lado aqui do Jansen, do Vries. E temos aí também alguns jogadores que estão evoluindo, apesar de ter um over bem alto já, né. O caso do Jovic, do Tierney, do Vinícius Júnior. Como vocês viram, os caras estão evoluindo muito, né, cara. Eles estão em plena evolução na sua carreira. No valor de mercado, galera, nós temos o Delight finalmente atingindo a marca dos 100 milhões de euros. Impressionante, cara. Um zagueiro de outro mundo, cara. De outro mundo. O Delight aí com 100 milhões e 50 mil euros aí de valor. Depois do Jovic com 86 milhões de euros. E temos aí o Vinícius Júnior com 84 milhões. De Jong 82. E Rubem Neves 71 milhões de euros. Beleza, galera? Esse é o Ajax. Esse é o Ajax monstruoso. Esse é o Ajax campeão de tudo. Esse é o Ajax que dominou a Europa. Esse é o Ajax pentacampeão da UEFA Champions League. Vamos lá. Vamos dar uma conferida só aqui nos nossos números da carreira. 218 jogos, 154 vitórias, 37 empates. Só 27 derrotas. Marcamos praticamente 4 gols para cada um que a gente levava. 451 e 137 gols sofridos. Eu acho que a grande diferença desse time que a gente montou para os outros times que a gente vem montando aqui. Carreira Rápida. É porque esse time começou lá de trás. Começou da defesa, cara. A defesa do nosso time é muito sólida, né, velho? E a gente conseguiu ir evoluindo esse time para frente, aos poucos, mexendo. E o destaque é que, apesar da gente ter começado a dar defesa, né? A gente tem aí um meio campo muito forte. E é um meio campo bem original, né? Talvez esse tenha sido o time mais original que a gente tenha mantido. Temos aí, no final da série, né? The Light, David Neres, Wanderbeck, De Jong, todos os jogadores que são originais do clube. E também temos vários jogadores aqui no banco, como o Ziyech, que vem jogando muito também, de situar em muitas oportunidades. O Ober, o Bander, Mazraori. Todos esses jogadores aqui são do Ajax, né? O Eiching. Então, muitos nomes aí que permaneceram no elenco, porque o elenco era muito promissor. E a gente conseguiu usar o máximo, né, dessa promessa e transformar em títulos, né? Então, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da série. E foi muito legal ter feito essa série com o Ajax. É um time que é muito promissor e, por isso, foi legal ver a galera evoluindo. Já deixem nos comentários dicas de quais times vocês querem ver nos próximos carreiras rápidas, beleza? Nós vamos ter um novo modo carreira em breve. Muito especial, muito legal. Fiquem ligados no canal. Me sigam nas redes sociais, porque lá eu vou estar dando algumas informações pra vocês também, beleza? Um abração. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!